Momento aneterno pra não obedecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Só nós dois em nosso caminho Testemunhas para quê? Nossos corpos, boladinhos Suadinhos de prazer, amor Eu levo a paz de mim o que quiser Viúda, me amou da coisa O meu maior prazer é ser tua mulher Amor, me leva a paz de mim o que quiser Me usa, me amou da coisa O meu maior prazer é ser tua mulher O meu maior prazer é ser tua mulher É tudo amor, não quero com você Momento aneterno pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Me usa, me amou da coisa O meu maior prazer é ser tua mulher Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser Eu levo a paz de mim o que quiser